Hoje pessoal eu tenho aqui um desafio que veio lá do meu amigo Guido Valadares Quem não conhece o Guido Valadares, ele saiu esses dias aí em umas reportagens Ele é um menino de apenas 12 anos que já faz as suas próprias facas E mais legal ainda, ele aprendeu com aquele vídeo aqui do canal Que eu mostro pra vocês como fazer uma faca do zero com poucas ferramentas Ele começou por ali e foi com esmerilhadeira, poucas ferramentas, foi trabalhando E hoje em dia ele já está fazendo várias facas, mesmo sendo ainda uma criança Ele está aprendendo bastante, está virando um cuteleiro profissional Então resolvi conversar com ele e nós pensamos no desafio Vamos fazer uma faca de sobrevivência, uma espécie de restauração E aqui estou eu com essa faca aqui, que ela parece uma faca do Rambo E é uma faca que já foi abandonada, já está jogada fora há muito tempo Eu ganhei essa faca de um tio meu, estava jogada, descartada lá na oficina dele Ele não sabia o que ia fazer com isso aí, ele falou, ó leve isso pra você E eu pensei, por que não restaurar ela? Pelo que eu estou percebendo, olha, ela é uma faca de aço carbono Porque ela está enferrujada, se fosse de aço inox, não deveria ter enferrujado E ela tem uma espiga até bem grossa, então é uma faca que vai aguentar Ó, tem uma guarda aqui, mas já está bem feia, quebrou a ponta Enfim, nós podemos restaurar ela aqui hoje E algo semelhante também o Guido vai fazer lá no canal dele E ele está com um canal bem legal, fazendo algumas facas, dando algumas dicas lá também Então vocês vão clicar no link que está aqui embaixo e se inscrever no canal dele Ele está com uma oficina improvisada bem parecida com a minha Os vídeos dele também são bem divertidos Então vai lá se inscrever no canal dele E no final desse vídeo vai ter um link pra vocês irem lá assistir o vídeo dele Fazendo a faca dele, tá bom? Então vocês assistem o vídeo dele e se inscrevam no canal Beleza? Está combinado? Então vamos para a restauração Primeira coisa a fazer é ir para a lixadeira de cinta Eu vou ver se eu faço um desbaste melhor aqui, porque esse desbaste está bem ruim E também tirar esse quebra da ponta aqui, ó Dar uma arredondada para ela ficar legal Ah, e vamos tirar também essa guarda, né? Que aí a gente já deixa ela no ponto para a gente fazer o tratamento térmico E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.